Um adolescente de 15 anos foi preso por ser o principal suspeito de ter matado um DJ no ano passado a tiros. Confira as motivações do crime. Dessa morte desse DJ, a gente precisa levantar primeiro a história. Esse caso aconteceu ano passado, a Rafaela vai detalhar o caso e depois a gente vai chegar até a apreensão, porque menor de idade não é preso, ele é apreendido, é conduzido, apreendido, a apreensão desse jovem e pasmem os senhores, 15 anos. Mas quando ele cometeu crimes, abre aspas, ou o possível crime, ele tinha 14 anos de idade, a Rafaela vai contar. Exatamente, Kiko, pra gente poder relembrar esse caso que aconteceu, foi a primeira morte envolvendo essa questão de DJ, porque ano passado a gente também teve outras duas mortes, inclusive em um curto período de espaço de tempo. A jovem, a namorada da vítima, que estava no carro com ele, olhou pra Marcos e percebeu que ele estava baleado. Eles estavam trafegando ali pela avenida dos Jequitibás, e aí acabaram ouvindo certos disparos. Isso aconteceu no dia 10 de julho. O DJ é identificado como Marcos Antônio de Nascimento, de 28 anos, ocorreu isso na noite de sábado, 10 de julho, quando o casal estavam trafegando pela avenida dos Jequitibás e ouviram certos disparos. A jovem, que é a namorada da vítima, que estava no carro com ele, olhou para Marcos e percebeu que ele estava baleado. Foi então que ela desceu do veículo, colocou ele no banco do carona e com o objetivo de levá-lo para o hospital como prestação de socorro. Porém, quando chegou na praça P-25, percebeu que o pneu do carro estava furado. Ela ligou para os amigos que chegaram até o local e conseguiram encaminhar o DJ até o hospital regional de Sinop. Mas ele não resistiu a esse ferimento de bala e acabou morrendo. Marcos foi atingido por um tiro na cabeça na altura da nuca. A testemunha relatou que não sabe quem possa ter disparado e os tiros entraram pela parte traseira do C3 prata da vítima e atravessou o vidro e acabou atingindo diretamente o rapaz. Segundo o delegado da DHPP, o Braulio Junqueira, confirmou que o adolescente seria o autor do homicídio e teria sido ordenado por uma facção criminosa. O delegado também revelou que a ordem iniciou devido a vítima estar vendendo drogas sem autorização da facção. Agora, partilho para a prisão desse adolescente. Só um pouquinho, Rafaela. Isso aconteceu em... 10 de julho. 10 de julho. De 2021. Então foram sete meses de investigação até a polícia chegar aqui. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Mas estamos em 18 de fevereiro. Estou só arredondando os números. Então foram sete meses. Sete meses após as investigações terem começado, a polícia conseguiu chegar ao autor do crime. E aí a gente ficou pasmo. Porque se hoje, sete meses depois, no dia 18 de fevereiro, ele tem 15 anos. Na época ele estava com 14 que cometeu esse crime. Eu fiquei assim, falei, cara, mas 14 anos com homicídio? E a Rafaela vai contar. Esse adolescente que na época tinha 14 anos, na época do crime, quando realizou o crime, e agora com 15 anos, foi apreendido pela polícia após a justiça ordenar a busca de apreensão. O menor foi encontrado na quarta-feira, dia 16, em uma residência na rua das Dombeias, no bairro Jardim das Oliveiras, e sendo encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido. Essas são as informações que nós temos sobre esse adolescente de 15 anos, que é preso pela execução desse DJ aqui em Sinop. Vou reprisar aqui, o delegado Dr. Braulio Junqueira confirmou que esse adolescente seria o autor do homicídio e que teria sido ordenado por uma facção criminosa na qual não foi informada a denominação. O delegado também revelou que a ordem iniciou devido à vítima, que seria o DJ, estar vendendo drogas sem autorização. A vítima, o DJ, é identificado como Marco Antônio do Nascimento, de 28 anos, e o seu falecimento foi no sábado, no dia 10 de julho. O delegado deverá representar pela internação do menor, que já teria envolvimento em outros crimes, como a gente falou que a capivara dele, a ficha corrida dele já é longa, já é conhecida. Mas a gente precisa saber agora se vai haver algum lugar para a internação desse jovem no estado do Mato Grosso, e a gente fica sempre nessa dependência. Se vai haver lugar para a internação, se não vai haver lugar para a internação. A polícia fez o papel dela, o trabalho dela, que foi de fazer a investigação e concluir esse inquérito. Levou sete meses para que isso fosse feito, mas foi feito.